Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô trazendo pra vocês hoje aqui um vídeo sobre café e cafeteira. É um vídeo simples, a gente vai fazer café nas três cafeteiras, vamos experimentar, entendeu? Pra ver a diferença do tipo de café, do tipo de café não, do tipo de cafeteira, o que elas tem de diferente. E aí eu já vou pedir pra vocês o seguinte, deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal que sempre tem um vídeo diferente com alguma coisa diferente que a gente traz aqui pra casa, que a gente recebe, que a gente compra, enfim. E é isso aí. Então aqui nós temos três cafeteiras, certo? Duas da mesma marca, só que tipos diferentes, tá? Vamos fazer o café convencional. Bota o pó aqui, aqui e aqui e lá, entendeu? E mete fé, faz o café. O que acontece? A gente vai provar aqui e ver diferenças colocando a mesma quantidade em cada cafeteira. A gente vai medir e colocar a mesma quantidade em cada uma delas. Eu vou abrir o café agora, né? Porque falam que o café depois de aberto ele deixa o cheiro, ele perde o aroma. Então eu vou abrir um pacote de café agora e a gente vai fazer esse vídeo agora. Beleza? Bom, agora nós vamos abrir o café. Abrir o pacote de café aqui, certo? Café zerado. Não é propaganda, entendeu? Pilão. Não tô ganhando nada pra isso, hein? Ó, tradicional pilão. Pra não falar que tem essa forte ou não forte. Tradicional. Vamos abrir aqui e vamos usar a mesma medida para todos os cafés, tá? A mesma medida em todos eles. Então eu vou abrir a embalagem aqui. Interessante que você abre a embalagem desse café, ele faz um barulhinho interessante isso. Acho que é o vácuo, que é o café embalado a vácuo. Ele dá essa... Vai ter esse barulhinho quando você abre. Então coloquei o café aqui, certo? Então vamos lá, ó. Vou colocar o café à mesma medida pra todas elas, tá? Então aqui, ó. Essa medida. Eu vou colocar o café na mesma medida. Ó, uma medida cheia. Dá pra ver aí? Cheinha. Põe aqui. Aqui nessa cafeteira eu uso um truque. Depois eu faço um vídeo pra vocês só falando nisso. Beleza? Aí aqui a gente tem a cafeteira a fio, porque a gente já fez um vídeo dela aí no canal, certo? Vou deixar o link pra todos os vídeos de todas elas aí na descrição desse vídeo. Ó. Cheinha. Vou colocar aqui, ó. É a mesma medida pra todas elas. É aqui, essa aqui. E esse aqui é bom dar uma batidinha aqui. Então, tá feito? Vem aqui. Trava ela aqui. Eita, tá quentinha. Trava ela aqui, ó. Travou. E a mesma medida nessa aqui. Tá? Vou pegar... Ah, é importante. Nessa aqui eu tô usando o coador da própria cafeteira. É esse coador aqui, ó. Da própria cafeteira, tá? Ó. Esse coador aqui. Vamos lá. Vem aqui o coador. Mesma medida pra todas elas. Mesma medida. Certo? Corre aqui. Vamos fazer. Vamos beber. Simples assim. E aí, dizer qual é a impressão que a gente tem de cada cafeteira. E aí, eu queria deixar pra vocês aí o seguinte. Vou fazer esse café aqui, certo? E vou experimentar eu mesmo. Eu só queria provar as três ao mesmo tempo pra saber a diferença entre elas. Deixei ali um copo de água. Deixei aqui uma garrafinha de água pra eu intercalar. Experimentando, tá? E aí, eu vou passar pra vocês qual é a minha impressão sobre cada uma delas. Vamos ligar aqui, ó. Ligada. Vou botar aqui, ó. Um seis. Aqui. Vou botar essa daqui. Vou tentar colocar todas elas as mesmas medidas, tá? E essa aqui é só apertar, ligou, ela já começa a fazer. Beleza? Então, vamos lá. Aquela ali tem um pouco mais, né? Aquela ali, essa aqui, ela vai esquentar a água, vai fazer todo o processo ainda, etc. Aí, nós vamos degustar com essa rosquinha de polvilho e essa rosquinha de açúcar. Ó, rosquinha de polvilho, a mesma coisa, todas elas. Ó, tô tentando colocar todos eles na mesma medida. Esse aqui tem espuma, então, deu. Certo? Ali tá passando. Esperando ela terminar ali, vai, mais alguns segundinhos. E todas elas vamos degustar com um... Aqui também já deu. Vamos lá. Tendo uma medida de café pra todas elas. Certo? Vamos colocar açúcar, a mesma quantidade de açúcar em todas elas. Muitas pessoas falam que não se prova café com açúcar, mas eu não sou especialista, eu vou provar o café com açúcar, a mesma quantidade de açúcar em todas elas. Essa é uma quantidade de açúcar em todas elas. Duas colherzinhas dessas aqui. Certo? E eu vou mexer. E nós vamos mexer, certo? Ó. Bom, então a gente fez aqui. O que a gente fez? Mesma quantidade de café, correto, em cada uma das xícaras, mesma quantidade de açúcar, a mesma, a mesma quantidade de mexidas muito parecida. Entendeu? Por que eu gosto de mexer bastante o café? Eu uso açúcar cristal. Por quê? Porque você coloca menos açúcar, você só precisa mexer bem pra ele dissolver completamente. Ele dissolve completamente, não fica nada no fundo. E aí, eu acho melhor isso. E aí, a gente vai tomar o café puro e vamos degustar as rosquinhas e um pouquinho de água pra tirar o sabor. Certo? Vou pegar aqui a água. A água já tá aqui pra poder gostar. Olha. Eu vou ser bem certo com você. Esse café tá bom. A rosquinha tá ótima. limpei o paladar. Vou colocar mais água aqui. Dá bastante água pra limpar o paladar. Agora vamos degustar essa aqui. Não falei pra vocês qual é a impressão que eu tive desse café. Eu coloquei todas as mesmas medidas porque eu gosto de tomar café assim em grande quantidade. Então eu coloquei a medida que eu tomo todo dia. Certo? Nossa, mas é muito café pra xícara. Só que essa medida é a medida que eu tomo todo dia. É um comparativo pra mim pra eu explicar pra vocês a diferença. Eu senti que esse daqui está mais fraco do que esse. Pra esse café eu colocaria um pouco mais de açúcar. Mas como estamos provando as mesmas quantidades da mesma forma muito bom também. Gosto muito. Muito que me agrada. Agora vamos limpar o paladar. É incrível como essa rosquinha aqui ela limpa o paladar. É incrível. Então agora vamos experimentar. Show. essa chica aqui, ó. Mãe, como é grande meu amor. Então, né, Deise? Pra você isso aqui, ó. Você tá vendo aí, ó. Então vamos lá. A última. Esse aqui foi o café, obviamente, desta marca. Ok? Vamos lá. Mesma quantidade de açúcar. Então vamos lá. qual que eu gostei mais. Vou limpar o paladar também. Então é isso, pessoal. Qual é a impressão que eu tenho deste café aqui? A impressão que eu tenho deste café é a seguinte. Ele ficou mais forte do que esse e mais forte do que esse. Tá? Então, seguindo nessa linha, o que acontece? Eu colocaria mais açúcar neste, mais açúcar do que eu colocaria neste. E aquele lá, pra mim, já tá bom pro açúcar que tá. Então eu colocaria uma colher de açúcar a mais aqui, uma colherzinha dessa aqui. Nesse eu colocaria uma colher e meia, mais ou menos. Pra ficar no paladar que eu gosto. Eu gosto de café com açúcar. Ok? E aí, qual a impressão que eu tenho aqui? Qual dos três eu gostei mais? Eu acho que é difícil falar qual dos três eu gostei mais. Porque eu gostei dos três, eu gosto de café. Entendeu? Então, o que eu gostei mais aqui, eu acho que foi o café dessa aqui. esse aqui eu achei mais sabor de café. Mais confortável pra beber. Este aqui é mais confortável pra beber. Qual que tem uma pegada diferente? Esse aqui. Você sente um sabor diferente nesse café? Não sei porquê. Ele tem um sabor diferente. Não sei se é por causa do lance ser expresso, apesar que ela fala também é expresso, né? Entendeu? Mas, eu senti uma pegada diferente nesse aqui, tá? Então é isso. O que eu gostei mais de tomar foi este. este aqui é pra um café da tarde, por exemplo, certo? E este aqui é um café de saborear. Ou tomar um café com um sabor diferente, né? E é isso. Este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, eu tenho um amigo que ele é especialista em café, ele é provador de café, ele planta café, ele vende o café, ele tem um comércio relacionado a café, né? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo com ele, explicando, pra ele dar aquela pegada de especialista, sabe? Explicando qual que é a história do café, etc., vocês falam que eu vou fazer com ele o vídeo. Beleza? Então é isso. Uma coisa importante, se inscreva no nosso canal. As pessoas assistem o nosso vídeo e não se inscrevem no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, sempre tem um vídeo novo, sempre tem um vídeo legal. participa com a gente, comenta, deixe seu comentário, fala que você gostou, se você não gostou. Pode colocar lá, eu respondo todos os comentários, ok? E é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, curte e compartilhe se esse conteúdo foi bom pra você, se inscreve aqui, tem um botãozinho pra você se inscrever, se inscreve, deixa o comentário, beleza? E é isso aí. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.